Eu selecionei algumas perguntas que eu fiz lá na aba Comunidades pra responder a vocês nesse mês do Raquel Responde. Oi, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, primeiro, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem mandado aí várias perguntas. Eu selecionei algumas perguntas, muitas acabaram sendo repetidas, então vou responder vocês aí ao longo do vídeo, das dúvidas e curiosidades que vocês têm aqui, que vocês fizeram. A primeira pergunta foi do Jay, e ele perguntou quais são as minhas expectativas para Forza Horizon 5? Bom, primeiro eu tô super animada, quando eu fiz a live lá da E3, e praticamente foi o último jogo a ser divulgado, né, que vai ser esse ano, 9 de novembro, então já tá lá na minha cabeça, tô super na expectativa. Você, inclusive, já pode fazer um pré-download, né, quem tem Xbox Game Pass, que ele vai entrar, né, dia 9, como vocês sabem, todos os jogos do Xbox que são exclusivos da plataforma entram no primeiro dia no Xbox Game Pass, então super benefício para quem curte, né, jogos da Microsoft, da Xbox, então tô super empolgada. Eu vi coisas muito interessantes, né, a gente vai ter aí mudanças de clima, como nós já temos, mas agora, né, no Forza Horizon 4 e no Motorsport 7, só que agora com Forza Horizon 5 a gente vai ter outras coisas, vai ser mais preciso, e eles falaram que vai ser um pouco mais diferente, até porque vai se passar no México, né, o Forza Horizon 5, e lá é um clima um pouco diferente, então assim, tô muito na expectativa, tô na expectativa também pra conhecer os novos carros, os mapas, tô muito na expectativa também do modo de criadores, porque é uma área que a gente vai poder, né, ter imaginação aí e criar corridas e criar desafios, então vai ser bem interessante isso, então tô super na expectativa disso também, e fora de algumas outras coisinhas que eles falaram, mas eu tô muito na expectativa desse Forza Horizon 5, então tô a mil e não vejo a hora de chegar novembro pra poder jogar. Vamos fazer uma pergunta que volta e meia o perguntam, e eu acabo nunca respondendo, mas hoje eu decidi responder. O que se eu já sofri preconceito por ser uma mulher que joga videogame? Sim e sim. É complicado, né? Na verdade, em geral, eu vejo que pessoas adultas que jogam videogame acabam tendo sempre aqueles olhares... Hum, você joga videogame, né? Isso já tem um ponto aí que eu já vejo por você ser adulto. Quando você é mulher, tem muito do preconceito no sentido de... Se você está, por exemplo, num grupo de amigas, né, de outras mulheres, elas não entendem, elas acham a Raquel é estranha. É, a Raquel é... a Raquel é game, a Raquel é estranha, né? A Raquel gosta de coisas estranhas. E quando eu estou num grupo mais ou menos de homens e coisas assim, fica aquilo... O que? Você é gamer? Como assim? Alguns duvidam, outros acham irado e querem conversar, né? Porque acaba sendo um pouco diferente. Ainda mais quando as pessoas descobrem que eu tenho um canal e que eu falo, realmente eu gosto disso. Já sofri alguns preconceitozinhos, principalmente de vez em quando quando a gente faz uma live ou a gente fala algum vídeo, algum assunto que as pessoas acabam se incomodando. Então as pessoas sempre duvidam da sua credibilidade, principalmente duvidam se você realmente gosta ou não de jogar. Então, é... mas eu realmente, eu... Eu, por ser uma pessoa já adulta, né, e não me abalar emocionalmente com comentários, porque se eu me abalasse, eu não estaria aqui gravando vídeo pra vocês, porque eu já ouvi um monte de coisa. É... então eu meio que ignoro comentários e coisas nesse sentido. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é super comum a gente ver coisas das pessoas falando, né, com... Ah, se a mulher não tem que estar jogando, tem que estar na cozinha, a louça tá lavada, coisas nesse sentido. Mas, né, faz parte da internet, infelizmente. É... não deveria acontecer, né, pra ninguém, independentemente do sexo da pessoa, mas acontece. O Edith fez uma pergunta, que também volta e meia um perguntam, e... é... vamos lá. Olá, Raquel, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, obrigada. Seu conteúdo é ótimo, muito obrigada. Por que você não investe em lives uma vez por semana pra não trabalhar o seu trabalho? Só não em lives, jogando mais lives, né, conversando com os inscritos, trocando ideias, coisas nesse sentido. Realmente seria interessante, né, pelo menos uma vez na semana, fazer uma live com vocês, trazendo um jogo, ou a gente trocando uma ideia, coisas nesse sentido. E até já respondendo uma pergunta de outras pessoas que já perguntaram antes se eu só trabalho com o YouTube. Não, né, o YouTube é tipo um hobby, que eu ganho um trocadinho. Longe de ser a minha principal fonte de renda. Eu tenho um trabalho normal, como muitos de vocês também têm, CLT, né, de nove da manhã até às sete da noite. Então, é... mesmo eu trabalhando de casa, mas eu tenho, né, um trabalho CLT, e muitas das vezes eu acabo não trazendo conteúdo, vídeos, acabo sumindo às vezes. Eu até já recebi críticas aqui, que eu sou muito lenta nos vídeos de notícias, coisas nesse sentido. É justamente por isso. Tem canais que vivem de canal. Eu não... é o meu caso. E é justamente por isso, porque existem canais que vivem do canal. Então eles se dão ao luxo, é o trabalho deles, só o tempo todo ali disponível pra gravar. Não é o meu caso. Eu trabalho, eu tenho uma posição de gerência, onde eu trabalho, então, assim, eu tenho muita responsabilidade. Eu não posso simplesmente parar as minhas coisas pra poder gravar e dar notícias, coisas nesse sentido. Ao longo do dia, eu tenho outras coisas pra fazer e acabo tendo um pouco de dificuldade. Então já respondendo isso também pra quem acha que eu vivo do canal e eu tenho que trazer o conteúdo toda hora, o tempo todo, o canal horrível por conta disso. Porque sim, eu já ouvi gente comentando que o meu canal é ruim, porque minhas notícias são antigas. Bom, é o trabalho, né? É... Mas eu achei bem interessante a sua ideia. Vocês gostariam que eu trouxesse, pelo menos... E seria aqui, tá, gente? Nada de Twitch. Não, gente, eu faria aqui mesmo. Não tenho paciência pra ir pra outro lugar, criar a comunidade de novo. Ai, gente, não. Gente, não. Tá? É aqui. Seria no YouTube mesmo. Uma vez na semana, trazendo algum jogo, ou conversando, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Vocês gostariam? Deixa eu mesmo. Respondem aqui embaixo, porque se tiver muita gente falando que sim, quem sabe eu não faço, pelo menos, uma vez na semana, né? Qual foi o primeiro jogo que eu joguei? Bom, o primeiro jogo que eu joguei, que eu efetivamente joguei, eu não lembro o nome, porque foi um jogo de PC, que meu pai montou, era um 486 da Compaq, e era um joguinho de meio que de um pirata, de um tigre pirata em 2D, e a gente tinha que fazer algumas coisinhas, né? Então, eu não lembro o nome desse jogo, infelizmente. Eu só lembro que ele era um pirata, e ele era um tigre. Mas o primeiro jogo que eu me lembro de sentar e jogar, e que também foi no PC, foi do Kenukin. Então, vamos considerar esse aí, o primeiro jogo, assim, que eu joguei, né? Que eu lembro de passar fase, coisas nesse sentido, porque o outro era bem pequeno, então eu não tenho uma recordação muito grande aí, de como é que foi. E já respondendo a pergunta do Roger, ele perguntou qual foi o primeiro jogo que eu usaria na vida, do Kenukin. Esse foi o primeiro jogo que eu, efetivamente, zerei. Eu era pequena, então, eu não deveria estar jogando esse jogo, né? Mas tudo bem. Então, foi do Kenukin. Por isso, quer saber em qual área eu sou formada? Bom, eu tinha algumas formações acadêmicas, e por incrível que pareça, nenhuma delas eu segui. Elas me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e fazer o que eu faço hoje, mas não necessariamente eu precisava delas pra poder fazer o que eu faço. Eu sou formada em relações públicas, né? Comunicação, com habilitação em relações públicas, e também com habilitação em publicidade. Eu tenho duas faculdades. E, além disso, eu tenho duas pós-graduações. Eu tenho uma pós-graduação em Marketing, e outra pós-graduação em Marketing Digital. E eu trabalho na área de Marketing Digital mesmo, mais precisamente na área de Mídia, de Performance, de compra, de espaço publicitário online, né? Seja Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, anúncios online pra poder fazer e vender serviços e produtos pros clientes, ou clientes que eu atendo só um, graças a Deus, online. Jack Games quer saber pra qual time eu torço. Bom, eu sou carioca, tá? E já tá respondendo uma outra pergunta que fizeram. Sou do Rio de Janeiro, né? Capital. E, obviamente, né? Por ser uma pessoa elitizada, eu vou torcer para o Fluminense. Isso é óbvio. Não existe nenhum outro time que tenha, que possa ser diferente, gente. Fluminense. Vamos lá. E qual o time de vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E, já falando de jogos exclusivos, o Elismar perguntou qual exclusivo da Sony eu gostaria de ter no Xbox. Olha, nenhum. Porque os exclusivos da Sony são perfeitos pra Sony. Eles rodam muito bem no console, eles foram pensados pra rodar no console da Sony. Então, seria injusto, né? Que os jogos do Xbox, perdão, que os jogos da Sony estivessem na Microsoft e vice-versa. Obviamente que seria perfeito se todos os jogos estivessem em um único console. Vamos supor que não seja nem Xbox, nem Playstation, seja, sei lá, um XPTO pra gente poder gastar menos dinheiro, né? Precisa comprar só um console. Porque manter dois consoles, gente, é caro. Mas, como o mundo não é esse, essa não é a nossa realidade, deixa os exclusivos da Sony como é que estão, deixa os exclusivos da Microsoft como é que estão, que tá tudo certo. Então, o Alexandre, ele tá com uma peripércia, né? Ele tá com uma dificuldade, ele não sabe o que fazer, ele veio até mim pra tentar ajudá-lo no seu problema e eu espero te ajudar, Alexandre. Ele tá com um amigo que vai viajar lá pros Estados Unidos agora em agosto e ele tava tentando conversar com esse amigo, né? Pra trazer um Playstation 5, né? Ou a versão digital pra ele. Ou a Xbox série X, né? E aí, ele ficou sabendo, né? Meio que agora, né? Já tinha ajudado antes, né? Então, você tem que prestar atenção aqui no canal do que não tá achando. Realmente, você não tá com dificuldade, sim, de achar os novos consoles, principalmente os mais potentes, né? Da nova geração, tá? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí, ele tá querendo saber o que que é... o que eu aconselho ele a fazer se eu tenho essa informação de lote dos Estados Unidos porque ele não quer perder essa oportunidade de compra. Olha, eu não tenho... Infelizmente, se eu tivesse, eu estaria rica. Infelizmente, eu não tenho essas informações. o que você tem que fazer, né? Se seu amigo for muito amigo seu mesmo, é você ficar procurando. Você pode, inclusive, já tentar comprar online, tá? E ele só vai lá e retira na loja. Isso é uma dica que eu posso fazer pra você. Obviamente, que você vai ter que lembrar que você vai ter que ter um cartão de crédito internacional em algum tipo de registro ali pra você poder retirar o produto, né? Você deixar bem claro que é a pessoa que tá indo tirar porque se você comprar, por exemplo, na tua conta, bom, você vai ter que apresentar os teus dados, você vai ter que apresentar tudo, né? O comprovante de compra, enfim, coisas nesse sentido que você vai receber por e-mail. Inclusive, eu já fiz isso quando fui pro Estados Unidos em 2016, 17, não lembro agora. Eu comprei um relógio, eu comprei um computador, comprei algumas coisas que não dava na promoção de Natal e aí, eu fui em janeiro, cheguei na Best Buy, que foi no caso, inclusive, você não colocou ali Best Buy na sua lista, mas veja Best Buy também, tá? Best Buy normalmente tem, é uma das maiores aí dessas que você mencionou. Então, assim, faz isso, tenta comprar online, que eu acho que seria a melhor coisa pra não chegar lá e não ter e aí, ele chegando lá, ele retira pra você, você dá as notas fiscais, os clubes de comprovantes, acho que esse seria o conselho que eu daria pra você. E aproveitar, aproveitar mesmo, porque o dólar tá caindo, né? Tá baixando, lembra também que é importante você lembrar que quando você compra lá nos Estados Unidos um produto, o preço que você vê no site ou na loja, não é só aquele, você tem que adicionar o imposto da cidade, do estado, no caso, que você está indo comprar. Então, você tem que também fazer essa conta. O benefício do site é que ele já faz essa conta pra você quando você coloca tudo no carrinho. Você tem que colocar o CEP, né? Da loja que você vai querer retirar o produto. Então, dá uma olhadinha nisso que eu acho que nesse sentido é mais fácil de fazer e eu espero ter te ajudado. E por último, mas não menos importante, como eu fiz essa pergunta lá na aba Comunidades segurando o meu cachorro, muita gente ficou interessada em saber o nome do meu cachorro. O nome do meu cachorro é Lucky. Lucky de sortudo. Porque realmente ele é sortudo. Eu sei a mãe dele. Não, realmente ele é um cachorro muito bonzinho. Se você quer acompanhar mais a ele, a vida dele, bom, ele vem também inclusive no Instagram. E não só ele, eu também. Você pode me seguir pra ver nossas peripécias todos os dias na praia. Sim, porque eu vou à praia todos os dias. Eu sou carioca, como eu já falei pra vocês. Eu gosto de praia e eu vou à praia todos os dias. E é isso, gente. Eu espero que tenha respondido as perguntas de vocês, tirar das dúvidas de vocês, se vocês tiveram alguma dúvida ainda pra ajudar vocês com alguma coisa. Deixa aqui embaixo nos comentários. Me respondam se vocês querem que eu traga lives aqui pelo menos uma vez na semana, atrasando o jogo pra gente conversar. Pra gente ter esse contato mais real e próximo. Deixa aqui embaixo nos comentários também. Quero saber também qual é o seu time. De onde você é e qual é o seu time. E por que você escolheu o seu time. Vamos lá, vamos conversar, vamos brigar. Brincadeira. Eu vou ficando por aqui, gente. Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal, essas coisas aí que é chato pra caralho. Mas eu peço sempre no final, né? Porque tem que pedir, né? Até mais no final, né? Deixar o teu saco ao longo do vídeo todo. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.